O K5 diz uma coisa com música que se chama A Cama de Colheção da Média. Sim, vamos ver aí, galera. É a Cação do K5, não há uma bestiaira. O K5 diz uma música que se chama A Cama de Colheção da Média. O K5 diz uma música que se chama A Cama de Colheção da Média. Eu tentei falar, mas a coisa não sei. Depois fiz tudo e penso em uma frase sobre. Sei que tem mal viado e fiz um recémio. Compusas-te a canção do plano do meu amor. Eu te amo, eu te amo, ouro no meu bem Eu te amo, eu te amo, o mundo que o amor tem Eu te amo, eu te amo, duas mães de paixão Eu te amo, eu te amo, com a voz do coração Eu te amo, eu te amo, como nunca me lembro Eu te amo, eu te amo, eu te amo, com tudo que eu me importava Eu te amo, eu te amo, duas mães de paixão Eu te amo, eu te amo, como a voz do coração Eu te amo, eu te amo, eu te amo